Aduf Olá, vou-vos dar aqui uma dica que podem usar nos vossos adufos. Para terem o som de mordão, pegam-lhe um elástico, dão-lhe um nó, põem-lhe um adufo, podem pôr dois elásticos também, ficam com o som de dois mordões, podem também jogar com a zona do adufão que coloca os elásticos. É outra cor a usar durante um espetáculo. Depois podem sempre voltar ao som original, tirando os elásticos. Aduf 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 Aduf